Andam falando por aí, mas é tudo mentira Andam falando por aí que nosso amor já era Por que me enganam todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração Se é verdade ou não O que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer Pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém Que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém Que me dê amor E vou te dizer não Cora sanfona chanada Andam falando por aí que nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração Que me dê amor Aí se eu encontrar um novo alguém Aí se eu encontrar um novo alguém Que me dê amor E vou te dizer não É mais clima horrível De Monteiro Alvore para o Brasil Amém Amém